Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 23 de setembro, em Ciências, nós vamos realizar a correção daquela atividade que eu só listei para vocês na última aula, da página 36 e da página 37. Então, peguem o livro para acompanhar a correção e para tirar as dúvidas, tá certo? Então, vamos lá. A primeira questão é para ser feita no caderno, tá gente? Então, vamos lá. Diz assim, a imagem a seguir mostra uma rocha sedimentar formada por várias camadas de sedimentos. Observe-a e depois responda as questões. Então, tá aí a rocha. Nós temos aí, ó, A e B, né? São duas rochas aí. Aliás, duas rochas não, gente, desculpa, é uma rocha com duas camadas, ok? E a letra A diz o seguinte, qual das camadas indicadas na imagem é a mais antiga e por quê? Então, a camada mais antiga é a camada B, tá bom? É a camada B, a mais antiga, porque ela está mais próxima da base da rocha, tá certo? Então, é por isso que a camada B é a mais antiga. Vamos agora para a letra B. A letra B diz assim, um pesquisador deseja investigar a presença de fósseis de duas espécies de animais nessa rocha. Uma que viveu há 500 mil anos e outra que viveu há 150 mil anos. Em qual das camadas indicadas ele terá mais chances de encontrar o fóssil de cada um desses animais? Então, gente, o fóssil da espécie que viveu há 500 mil anos poderia ser encontrado na camada B, ok? Já o fóssil da espécie que viveu há 150 mil anos seria mais facilmente encontrado na camada A. Por quê? Porque a camada B é a mais antiga, então, consequentemente, nós iríamos encontrar ali um animal que viveu há 500 mil anos. E a camada A é a menos antiga, então ali nós encontraríamos o animal que viveu há 150 mil anos, né? Que é o menos antigo, ok? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, sobre as rochas, complete as frases a seguir. Então, letra A diz assim, a análise das rochas sedimentares pode revelar diversas informações sobre a história da Terra. Vamos à letra B. A letra B diz assim, restos e vestígios preservados de animais ou plantas que viveram há milhares ou milhões de anos são chamados de fósseis. São chamados de fósseis. Letra C. D. A formação dos fósseis pode ocorrer de diferentes maneiras. Diferentes, tá? A palavra é diferentes. D. O estudo dos fósseis pode auxiliar na compreensão das condições ambientais da Terra em determinados períodos. Então, você vai completar aí com a palavrinha ambientais. Vamos agora para a terceira questão, que diz o seguinte. O primeiro dinossauro de grande porte montado no Brasil recebeu o apelido de Dinoprata, pois foi encontrado no município de Prata, em Minas Gerais. Esse fóssil estava exposto no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que infelizmente foi destruído por um incêndio em setembro de 2018. Para conhecer a aparência e o nome científico desse dinossauro, recorte as imagens da lateral da página e monte o quebra-cabeça no espaço a seguir. Tá certo? Então, você vai montar o quebra-cabeça que tem ao lado aí da nossa página, da página 37. Para poder conhecer a aparência desse animal. A letra A diz assim. Encontre na imagem e escreva o nome científico do Dinoprata. Que é esse nomezinho bem aí, gente. Maxacalissauros topae. Esse é o nome científico do Dinoprata. Vamos na letra B. A letra B é uma pesquisa, certo? Diz assim, ó. Com a ajuda de um adulto, faça uma pesquisa sobre esse dinossauro, citando o período e a região em que ele viveu. Sua alimentação, seu tamanho, entre outras informações. Então, eu trouxe aqui uma pequena pesquisa feita, colocada aqui como resposta, mas se você tiver feito uma pesquisa dele e tiver maior, não tem problema. Pode deixar, tá, gente? Então, vamos aqui ver, ó. O Dinoprata viveu durante o período Cretáceo, há cerca de 80 milhões de anos, na América do Sul. Ele se alimentava de plantas e, quando adulto, chegava a medir 13 metros de comprimento e ia pesar cerca de 9 toneladas. Muito grande e muito pesado, né, esse animal. Então, a correção é isso, tá? E agora, nós vamos aqui recapitular o que a gente viu durante esse capítulo, tá bom? A gente estudou que a superfície da Terra é chamada de crosta. E ela, a crosta, é formada por rochas no estado sólido. Logo abaixo da crosta, encontra-se o manto, constituído de rochas derretidas. E também encontramos o núcleo composto ali de metais também derretidos, devido às altas temperaturas. Estudamos também que na crosta nós podemos encontrar três tipos de rochas, que são as rochas sedimentares, as rochas metamórficas e as rochas magmáticas. A gente estudou que as rochas metamórficas, elas são formadas pela transformação de outras rochas. E eu trouxe exemplos dessa rocha. Vou trazer mais uma agora, um exemplo de rocha metamórfica é o mármore. Estão lembrados? Muito bem. Já as rochas sedimentares são formadas pela compactação, pela deposição de sedimentos. E um exemplo dessa rocha é o arenito. Já as rochas magmáticas, elas são formadas a partir do magma. E um exemplo dessa rocha é o basalto, certo? Então a gente estudou também que vários estudiosos analisam essas rochas. E a análise dessas rochas podem fornecer informações sobre a história da Terra. Também dos seres humanos e também de outros seres vivos. A gente estudou também que os fósseis, eles são restos de seres vivos preservados entre as camadas das rochas sedimentares, tá bom? Então é isso, gente. A gente aqui fez a correção da atividade e recapitulou tudo que foi estudado, né? As informações mais importantes que a gente estudou nesse capítulo. E eu vou solicitar a vocês que façam a questãozinha ali, apenas uma questão, é uma pesquisa da página 38, tá? Ela é pra ser feita com a ajuda de um adulto e você vai fazer no caderno, tá certo? Então, um beijo grande e até mais!